Essa rotação e o jogar o salto conforme a rotação que ele fez. E tem o detalhe também de ter aterrissado fora da área marcada, também deve sofrer aí punições. Vamos com a prova da trave de equilíbrio, segunda competidora Diana Bulimar, da Romênia. É, tem tudo para fazer uma excelente apresentação. Ela é vice-campeã europeia e também integrante da Romênia nos Jogos Olímpicos, da equipe que foi vice-campeã olímpica. Acabou de fazer uma sequência acrobática ali, cravadíssima. Um mortal para frente também, muito bom. A ginástica tem que variar a direção das acrobacias. Aí uma sequência de saltos de dança. Olha, a ginástica agora, ela não pode parar tanto quanto parava antes de realizar as acrobacias. Isso é do código novo. Você vê que a série tem outra dinâmica, né? Ela já é mais contínua. O ritmo é um pouco mais acelerado. Aí, ó, saltos de dança, né? Para aumentar a dificuldade da série. Três elementos de dança que são considerados dentro da nota de dificuldade. Aí uma sequência de saltos de dança. É um requisito obrigatório da trave. Aí um flick-flack, flick-flack, duplo mortal cartado. Cravou. Excelente prova da Bolimar. Vem confirmar aí, né? Vem confirmar aí, né? O seu favoritismo. Vice-campeã europeia. Integrante da equipe da Romênia. Vice-campeã olímpica. Olha quem que a Jade tem que bater, né? Difícil. Uma sequência acrobática. Cravou. Parece que está no solo. Fez um flick-flack mortal estendido. E aí no detalhe você vê o equilíbrio da ginástica da Romênia. Ali o giro sobre um pé, que é um requisito obrigatório. E na saída, ela faz um duplo mortal carpado ali, ó. Um mortal com as pernas estendidas, mas com um ângulo no quadril. Chegou muito firme na aterrissagem. E a nota final do chileno, 14,925. Aquele erro ali no final do salto do chileno.